Você está no canal? Quero ver mais! Seja muito bem-vinda ou bem-vindo! Você vai amar as três receitas caseiras de hoje. Vamos conferir? Irei passar três receitas de máscaras caseiras para o seu rosto. Lembrando que eu vou passar somente a receita para o vídeo ficar mais rápido. Mas antes, fica um alerta. Preste muita atenção. Antes de aplicar essas receitas no seu rosto, faça o teste anti-alérgico. Basta você passar um pouco da mistura em suas mãos para garantir que você não tenha alergia. Segurança em primeiro lugar. Agora que você já sabe que tem que fazer o teste anti-alérgico, vamos à primeira receita. Passe essa receita caseira em seu rosto e sinta-se 20 anos mais jovem. Ingredientes 1 colher de polpa de mamão 1 colher de óleo de coco Modo de preparo Adicione os ingredientes em um recipiente e, em seguida, misture tudo muito bem. Modo de aplicação Aplique em seu rosto, deixe agir por 20 minutos. Após os 20 minutos, enxague bem o seu rosto. A melhor receita para a flacidez, resultado em apenas 3 aplicações. Ingredientes 3 colheres de polpa de mamão papaya 1 colher de farinha de aveia 1 colher de leite de coco Modo de preparo Adicione os ingredientes em um recipiente e, em seguida, misture bem todos os ingredientes. Modo de aplicação Aplique em seu rosto, deixe agir por 30 minutos. Após os 30 minutos, enxague bem o seu rosto. E aí, o que você está achando dessas receitas? Deixe nos comentários qual dessas receitas mais te agradou e qual delas você vai fazer uso. Ah, espere um minuto, ainda não acabou. Antes de prosseguirmos, se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Vamos para as receitas. Essa receita devolve a firmeza da pele envelhecida. Faça o teste. Ingredientes 1 clara de ovo 1 colher de leite de coco 1 colher de Bepantris Derma Modo de preparo Adicione os ingredientes em um recipiente. Em seguida, misture os ingredientes. Modo de aplicação Aplique no seu rosto, deixe agir por 30 minutos. Após os 30 minutos, enxague bem o seu rosto. Aplique no seu rosto, deixe agir por 30 minutos.